O que estaria fazendo uma equipe de astrônomos britânicos no interior do Ceará em 1919? Nada menos do que tentando provar uma teoria que revolucionaria a física. Quatro anos antes, Einstein havia publicado a Teoria da Relatividade Geral, que afirma que matéria e energia deformam a malha do espaço-tempo e, consequentemente, tudo o que viaja por ela, inclusive a luz. Mas como seria possível comprovar essa teoria? Ora, fotografando estrelas! Mas não bastava fotografá-las à noite, teria que ser durante o dia. Para isso, precisaria ver um eclipse solar. Quando olhamos para o céu à noite, vemos a luz de uma estrela em trajetória reta em relação à posição real dessa estrela. Mas a presença de um corpo de grande massa entorta a luz da estrela, alterando a sua posição aparente. Por isso, as fotografias deveriam ser feitas durante um eclipse. Einstein calculou qual deveria ser o desvio da luz. E essa medida seria uma das chaves para comprovar sua teoria. Bom, tudo certo. Só faltava o eclipse. E então, o eclipse solar de 1919 apareceu como a oportunidade perfeita. Os astrônomos britânicos Frank Dyson e Arthur Eddington lideraram duas expedições. Uma para a Ilha do Príncipe, perto da costa africana, que não obteve boas imagens. E outra para a cidade de Sobral, no Ceará. Em abril de 1919, astrônomos britânicos chegaram em Sobral, munidos de dois telescópios. Estava tudo pronto para o aguardado eclipse. Porém, o dia amanheceu nublado. Mas as nuvens logo se dissiparam. E às cinco para as nove da manhã, a Lua começou a tapar o Sol, cobrindo-o totalmente. E as medidas dos ângulos, obtidas pelos astrônomos britânicos, chegaram muito próximas da proposta por Einstein. Tornando as fotografias do eclipse, produzidas em Sobral, no Ceará, as primeiras da história a comprovar a teoria da relatividade geral. Legenda Adriana Zanotto